Eu era negado. Eu era negado em tudo que me aprovava. Tudo. Eu pedia um cartão e era reprovado. Eu pedia um cartão e era reprovado. Eu pedia alguma coisa e era reprovado. Ou seja, eu acreditei que eu tinha alguma marcação com o Itaú. Até encontrar os gerentes que eu conheci hoje no Itaú, tal, tal, que mudou tudo. Hoje eu tenho todos os cartões do Itaú. Todos. Black, Infinity, Signature. Tudo que vocês imaginarem eu tenho com o Itaú. Sem restrição alguma. Por indicação minha, conseguiram abrir conta. Sem ter renda. Vocês vão cair duro. Sabe um colega meu com quanto ele abriu a renda? Universitário. 600 reais. Até hoje, ele é cliente de Itaú Personalité. Com uma renda comprovada de universitário de 600 reais. O Itaú chegou para mim de uma forma, assim, fora do comum também. Em 2012, já contei para vocês sobre o Bradesco Prime e contei para vocês ontem sobre o Citibank. E hoje eu estou falando do Itaú Personalité. Naquela época, o Itaú com 10 mil reais, você abria 10 mil de renda, você abria uma conta no Itaú Personalité. Só que naquela época, se o gerente, ele fosse até o comércio e ele visse você, por exemplo, como gerente, olha, trabalha na Pernambucanas, ele é gerente geral, você tinha um pouco de força para o gerente tentar a aprovação. E nesse caso, o meu caso, foi isso também. Em 2012, eu trabalhava na Pernambucanas, até o mês de fevereiro. E isso, o meu gerente na época era o Ricardo, um ótimo gerente do Itaú. E ele me convidou para abrir uma conta no Itaú. Só que a minha renda na Pernambucana naquela época, era em 2012, já era meu fim ali, era 7,5 mil, né? 7.500. Eu não estou colocando as gratificações, não, só o salário, tá? E aí, ele abriu a minha conta com 7.500 de renda, né, aqui em São Paulo. E demorou aí uns 20 dias. Aí eu achei estranho, né, 20 dias para abrir uma conta no Itaú Personalité. E eu falei para ele que eu tinha conta, na época, em outros bancos. E eu tinha cartões de outros bancos, que já era o CIT, já era o Bradesco Prime. Ah, você é cliente Prime? Sim. E eu mostrei para ele que eu tinha o cartão Mastercard Black, Visa Infinity e o América Express, The Platinum Car do Bradesco. Eu tinha todos os cartões de alta renda que existiam na época do Bradesco. Ou seja, os três melhores cartões que existiam, eu tinha. Mastercard Black, Visa Infinity e The Platinum Car. Na época, ele mandou para a proposta, ele fez uma defesa e conseguiu aprovar. Aprovou, ele falou, Leandro, aprovou a conta. Quando chegar o kit, eu te entrego. Só que naquela época, eles mandavam o kit na agência. Eu tinha que buscar o kit. E aí o kit chegou na agência. Quando chegou lá, dois cartões Platinum. Um Visa Platinum e um Mastercard Platinum. Um token, aqueles tokens antigos, aqueles chaveiros que ficam rodando o código no aparelho. O token, chama aí eToken. E a conta personal eT. Chegou aqui em casa, quatro talões de cheque. Quatro. Quatro talões de cheque. Lindíssimo. Parecendo com o do City Gold, mas do Itaú é mais bonito ainda. Mas, cara, cheque para mim é que eu não uso cheque. Então, o talão de cheque só serve para mim para guardar de recordação. Porque eu não uso folha de cheque. Se depender de mim para preencher uma folha de cheque, está enganado. Porque eu não faço. Por indicação minha, conseguiram abrir conta. Sem ter renda. Sabe de um... Vocês vão cair duro. Sabe um colega meu com quanto que ele abriu a renda? Universitário. 600 reais. Até hoje, ele é cliente de Itaú Personal IT. Com uma renda comprovada de universitário de 600 reais. Exatamente isso. Ele abriu com 600 reais uma conta no Itaú Personal IT. 600 reais. Eu indiquei ele. Aí, colocou a indicação do Leandro. E ele virou Personal IT. Até hoje, ele é Personal IT. Lógico, ele ganha mais hoje. Mas, até hoje, ele é Personal IT. Bem. Feito isso, eu comecei a construir o uso do cartão do Personal IT. Ainda nessa época, eu não tinha canal do YouTube. Eu não tinha canal do YouTube. Então, eu nem imaginava que existia um canal do YouTube ainda. E começou, então, a ter a tarifa. Vim tarifa para pagar. Então, quando chegou a primeira tarifa, eu era já contra pagar tarifa em banco. Desde aquela época, eu não aceitava isso de jeito algum. Nem anuidade de cartões. E eu começava, então, a ligar na central para isentar a anuidade. E eu conseguia. Só que a tarifa, eu não conseguia isentar. Aí, eu falei para o Ricardo. Falei, Ricardo. Cara, não dá para pagar. É muito alta essa tarifa aqui. Porque eu não tinha investimentos. Né? No Itaú. Eu só usava a conta como um cliente tomador. Um cliente tomador é aquele cliente que não tem tanta coisa com o banco. Né? Eu tenho os cartões, o cheque especial. Mas, eu não tinha investimentos com o Itaú. Né? Então, eu era um cliente tomador. Eu só tomava do banco e não dava nada em troca. A não ser o uso do cartão e da conta. Né? E aí, ele... Falei, André, eu fiz uma defesa. Se eu vou conseguir ou não, é outros 500. E aí, o Ricardo, ele estava sendo quase promovido para o HSBC Premier. E naquele momento, eu não sei o que ele fez, que ele me deu, durante alguns anos, antes dele sair, eu não lembro quantos anos foram. Fiquei sem pagar a tarifa da conta do Itaú por São L.T. Só que depois, ele foi para o HSBC Premier. E o HSBC foi vendido para o Bradesco e tal, naquela época e tal. Acabou que não deu mais nada para mim com o Itaú. E o Itaú, vocês sabem da minha história, né? Tivemos problemas na época do governo do Lula para Dilma, na época da transição. E praticamente todo o comércio, naquela época, que tinha quem era empresário, foi tendo problemas financeiros. Porque o que aconteceu naquela época? O governo, ele liberou empréstimo, a revelia, para todo mundo fazer. Eu já contei aqui na live que você via na Crefisa, aquelas filas quilométricas de aposentados, fazendo empréstimo, porque eles aumentaram a linha de empréstimo para aposentar 30%, né? E fechou muitas empresas. Muitas empresas. Gerônimo, pasta de ala. Cara, só para vocês terem ideia, eu fiquei seis anos em pé. Pasta de ala, que é um restaurante finíssimo, ficou três anos em pé. Quebrou em três anos. Então, assim, foram muitas dores de cabeça, dívidas e mais dívidas. E eu também fui mais um brasileiro que entrou nessa, né? Bem. Quando eu paguei o Itaú, eu chamei a gerente, ela nunca me negativou no SPC, nunca. E eu sempre em contato com a gerente geral, eu falava o seguinte, olha. Eu quero pagar. Assim que entrar o primeiro dinheiro, a primeira coisa que eu quero fazer é pagar o Itaú. E assim foi feito. Paguei o Itaú. E eu perguntei para ela, eu vou ficar com restrição interna? Ela falou assim, não vai ficar. Só que toda vez que eu tentava comprar algum produto do Itaú, né? Eu pedia algum cartão, eu era negado. Eu era negado em tudo que me aprovava. Tudo. Eu pedia um cartão, era reprovado. Eu pedia um cartão, era reprovado. Eu pedia alguma coisa, reprovado. Ou seja, eu acreditei que eu tinha alguma marcação com o Itaú. Até encontrar os gerentes que eu conheci hoje no Itaú, tal, tal, que mudou tudo. Hoje eu tenho todos os cartões do Itaú. Todos. Black, Infint, Signature. Tudo que vocês imaginarem eu tenho com o Itaú. Sem restrição alguma, né? E hoje, no dia de hoje, para abrir uma conta no Itaú é muito fácil, né? Se você tiver um imposto de renda comprovado que ganha 15 mil reais ou mais, você já está apto a abrir uma conta no Itaú. Movimentação o Itaú aceita? Não, não aceita. Mas é para todos? Não. Não é para todos. Quando você é convidado pelo Itaú, a movimentação é aceita. Quando você indica um cliente para o Itaú, e esse cara é indicado e ele tem muito relacionamento com o Itaú, que não é o meu caso, se você tem investimentos com o Itaú, pode ter certeza. Se você tem investimentos com o Itaú, 400, 500 mil reais, e você indica alguém para o Itaú, eles aprovam devido ao vínculo desse cara com o Itaú. Então, quando você tem, no caso, um relacionamento com o banco, você acaba ficando mais fácil para abrir a conta com o Itaú. Gente, se eu contar para vocês, desde a época que eu viajava na Pernambucana, como que eram os tratamentos com os bancos, a gente vai ficar aqui horas e horas. Mas, para vocês terem uma pequena informação lá do passado, quando eu ganhava mil e trezentos reais na Pernambucana, eu abri conta praticamente em todos os bancos. Sabe para quê? Para sobreviver baseado ao crédito que o banco dava. Naquela época, eu pegava o dinheiro do Bradesco, do Itaú, do Santander e tal, para conseguir ficar em pé, porque o salário era muito pouco. Então, eu conseguia girar o dinheiro até um ponto que você não conseguia pagar as contas. Então, você acabava endividado, porque você acreditava que o milagre ia acontecer. Gente, o milagre vai acontecer se a gente for atrás e trabalhar. E é o que eu fiz. Você foi trabalhando, foi acontecendo, foi trabalhando, foi acontecendo e as coisas foram mudando. Então, desde os oito anos de idade que eu trabalho. Então, desde os meus oito anos que eu trabalhei em supermercado, minha alique em Ribeirão Preto, loja de calçado, NS Calçados, Botafogo Futebol Clube, dentro de um bar, vendendo garrafas de cerveja e refrigerante. Depois, eu entrei na Pernambucanas com a Brasil Orbital, Mastercard, eu fiz a da Pernambucanas, a Autism da Pernambucanas, Brasil Quirim, Pets e por aí vai. Então, assim, se a gente não buscar com as nossas mãos o trabalho, as coisas não vão acontecer fácil. Se eu quisesse continuar ganhando o salário mínimo que eles me pagavam, né, na Pernambucanas, eu estaria até hoje. Ou na Pets até hoje, né, ou empurrando com a barreira a Brasil Quirim, né. Mas não era assim. Tinha que acontecer alguma coisa diferente. Tinha que acontecer alguma coisa diferente. Tinha que aconteceu.